Olá Outsiders, tudo bem convosco? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que o Freddy é um dos melhores assassinos ou killers do Dead by Daylight Eu sou o main Freddy, Freddy é o meu assassino favorito Eu vou usar a melhor combinação de perks e complementos e oferenda para o Freddy Eu vou levar aqui de complementos frasco de comprimido O que isso faz? Independentemente do sobrevente estar no mundo dos sonhos ou não Se eu estiver a mais de 24 metros, os sobreventos não conseguem me ver, eu fico invisível E quando eu estou dentro de 24 a 12 metros, os sobreventos começam a me ver com falhas E quando eu estiver a carregar um sobrevente, nas costas, no colo e tal, que seja, para pôr no gancho Eu fico invisível para os sobreventos que estão acordados Esse daqui é um dos melhores complementos do Freddy, se não o melhor Eu não sabia exatamente como é que isso funcionava, mas depois que eu descobri, se tornou o meu complemento principal E aqui tem um complemento, o Haddon, que faz com que eu crie barricadas falsas para aqueles que estiverem no mundo dos sonhos Toda vez que eu quebrar uma barricada, eu posso criar uma outra barricada falsa Para eles pensarem que é verdadeira, aí vão largar, vão soltar a barricada e vão se ferrar Vão pensar que é verdadeira, mas na verdade é falsa Uma barricada de sangue Uma projeção onírica, como está escrito aqui E aqui eu vou levar o reagente turvo, que aumenta a névoa no mapa Para dificultar ainda mais a visualização do Freddy Principalmente no mundo dos sonhos Então eu vou levar esse perg aqui, que é a fura espiritual E após eu quebrar duas barricadas, a próxima barricada que o sobrevente bater na minha cabeça Vai quebrar automaticamente Tem aqui o impasse, que é para bloquear o gerador por 30 segundos O gerador mais avançado, caso um gerador for completado E tem esse daqui, que quando eu derrubar um sobrevente perto de geradores que estão a ser feitos a 32 metros de mim Vão explodir, vão perder 8% do progresso e vão começar a regredir E esse daqui é resistência, que faz que toda vez que um sobrevente bater uma barricada no meu Freddy Eu sinta menos o atordoamento da barricada no meu corpo É muito bom porque vai combinar com fúria espiritual E eles dificilmente vão saber qual barricada é falsa e qual barricada é verdadeira Vai deixar os sobreventes confundos Então vou aqui procurar uma partida de Freddy Ah, claro Saíram da partida Acho que alguém caiu da partida Deixa eu ver Ah, esse daqui saiu da partida, mas tá bom Vamos lá procurar uma outra partida Esse mapa aqui É até que bom para o Freddy, né Tem esse monte de Milharal aqui Vamos colocar aqui As barricadas falsas Eu gosto muito de usar barricadas falsas Para quem não gosta, mas cada um com o seu gosto Mas com combinação de perks e addons que eu estou a usar Ou de addons de comprimido, por exemplo, que eu estou a usar Combina muito bem com barricada Tem alguém aqui Eu bati nela Ela já entrou no mundo do sonho E ela vai começar a ter Digamos assim, ilusões Vai conseguir ver as minhas Armadilhas Do mundo dos sonhos Como por exemplo, barricada falsa Vou derrubar ela Não tem ninguém aqui próximo Tá, eu vou enganchar ela aqui E vou ficar próximo dessa zona Alguém vai ter que largar o girador para vir salvar Eu vou me afastar um pouco Vou abrir isso aqui Que é importante Caso sobrevenda Tenta correr para cá e pular essa janela Eu consigo cortar o caminho por aí Tá, eu vou tentar brincar de teletransportar, né Enganei que ia teletransportar Porque se tivesse alguém aqui Essa pessoa ia fugir Ia pensar que eu ia teletransportar Quando eu tento teletransportar Aparece um Fred falso aqui Entende? Ele vai pensar que eu estou a teletransportar E cancelo Começa a sair sangue no girador Opa, tem alguém aqui, eu acho, né Houve um gemido aqui Não, não tinha ninguém Opa, tem alguém Vou derrubar a Claudete O que é que vai acontecer Eles vão tentar vir Levantar a Claudete do chão Vão perder um certo tempo Eu vou atrás dela Tenho que forçar a morte dela Para ela bater isso Ok Vamos ver se ela vai reto Não, ela curvou Então, não vale a pena teletransportar Opa Dead Heart Não Tá, vou derrubá-la aqui Tenho que matar ela o mais rápido possível Vou colocá-la no meio do mapa Para poder patrulhar bem Esse girador é que está a ser feito Fingi que ia teletransportar Para eles largarem o girador Eu vou ficar mais ou menos próximo Eles não conseguem me ver direito Por causa da distância Eles só conseguem me ver bem Se eles estiverem dentro de 24 metros Ela se matou Ótimo Opa Teletransportando o girador errado Ah Colocou a armadilha Tá, possivelmente vão estar lá Opa Vou tentar ir atrás da Claudete Claudete, Claudete, Claudete Vai, droga Boa Já drogou Tá, ela foi pra lá Vou ver se não tem ninguém aqui Tem, eu acho Armadilha? É Eu vou deixar ela se afastar Vou tentar regredir esse girador Eu não sei se tem alguém aqui Talvez não tenha Teletransportando o girador errado Tá, bora tentar vir nesse girador Que estava a ser feito Deve ter alguém aqui Tem alguém lá em cima Opa, a Claudete está aqui Ótimo Tem alguém em cima também Tá, vou colocar ela aqui O que eu vou fazer? Vou colocar palete falsa nessa zona aqui E a gameplay vai ser em torno dessa zona Opa, vou teletransportar Pra tirar eles daí de cima Bem que Opa, a Claudete tinha Como é que chama? Aquele perco de escapar do gancho sozinho Eu vou atrás dela Nem sei se vale muito a pena Não, ela foi pra uma zona muito segura Não, não vale a pena ir atrás dela Vou voltar Ela vai ficar um tempo sem poder se curar Eu vou atrás dessa daqui Essa daqui É possível que ela caia rápido Não sei como ela joga Ela só vai reto Tá, ela vai cair Vou enganchá-la próximo do gerador Pra eu controlar o gancho e o gerador Se bem que está muito distante Não, não vou conseguir Vamos terminar o gerador Terminaram Aquele gerador é o mais avançado É bom ter essa informação Vou ficar aqui perto Opa, o gerador já está avançado Ah, e essas armadilhas, viu? Não tem ninguém aqui? Não, não tem Vou tirar esse totem daqui Eu tenho que ficar próximo do gerador O que está a ser feito Ela foi pra dentro da casa Peraí Vou voltar Ela está aqui em cima Um desses geradores deve estar a ser feito Essa paleta é falsa Eu deveria ter deixado ela no chão E ir atrás dos outros Não sei se estão nesse gerador Mas suponho que sim Sim O próximo que eu derrubar Vou deixar no chão Nesse caso a Claudete Vou deixar ela no chão A outra vai tentar salvar Ai, caramba, bati no microfone sem querer Boa A outra deve estar a fazer gerador Não, foi salvar Boa Eu vou enganchar a Claudete aqui Ou seja Quando você tira um sobrevivente do jogo rápido Eles ficam sob pressão O jogo deles fica um pouco desestabilizado Mas isso não Tá, eu vou pra aquele gerador rápido Porque aquele gerador está um pouco avançado Eles vão tentar terminar aquele gerador Um deles vai tentar salvar a Claudete Acho que a que está ferida vai ficar a fazer gerador A que está curada vai salvar Boa, é isso aí mesmo Vou tentar regredir esse gerador Não sei se tem alguém aqui Não Deve ter alguém aqui Mas está escondido Eu vou teletransportar para aquele gerador Que é o gerador mais avançado do momento É Eu deveria ter deixado a Claudete no chão E ter ido atrás da outra Não sei que jogada é essa Quase Vou voltar para aquele gerador Eles vão estar lá 100% Certeza Olha daqui Opa Você não tem respeito Está aqui ela Isso aqui não tem respeito Viu Quer dizer, está fazendo gerador na minha cara Vai, drop a pallet Vai Boa Isso aqui vai cair Vou voltar para aquele gerador Não Vou levantar a outra Claudete Vou enganchar Vou levar os jogos deles para cá Vou levar os jogos deles para cá A Claudete A Claudete dropou a pallet A Claudete A Claudete dropou a pallet Opa 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 Você vai cair Essa aqui já morre, né Ih, caramba Como que eu fui errar isso Boa Isso aqui já morre Vou enganchar rápido E voltar para o gerador Aquele Não, vou no gerador Está mais avançado Que esse da minha frente Acabaram Perdi ela de vista Opa Não, não perdi Não Aqui Droga Não, não perdi Não, não perdi Não, não perdi Acho que ela escapa Principalmente se tiver elite Uma delas vai escapar E aí Deus Não, não perdi Não, não perdi Então, não perdi E ela não pode tentar ver salvar, ela está machucada. Não tem muito o que fazer, eu não sei ficar aqui próximo. É isso. A outra não está aqui, aparentemente. Ela deve estar na cabana, à espera da escotilha. Não, ela abriu aquele outro portão e foi embora. É isso, é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado da partida. Essa partida foi difícil. Também, olha isso, o rank 100. Eu estou no nível 19 ainda. Essa Claudeta é muito viciada. Essa aqui também, nível 44, é muito viciada. É isso. A partida é difícil. Pelo menos venci, matei 3. Lembrem-se. Quando você mata pelo menos 3, significa que você venceu. O importante é matar pelo menos 3. Se você matar 2, significa que foi empate. É basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado da partida. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, caso vocês forem novos. E é isso. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.